De nada. Até mais tarde. Quer correr? Vem, quer? Então corre, corre. Vem cá. Vem cá, pode pegar. Vem cá. Não sei por que a Dini afastou o meu filho de mim. Não sei por que forjou a própria morte. Aliás, você é a melhor amiga dela. Por que ela faria isso comigo? Eu não acredito que esteja me perguntando isso. Ora, Xan, sabe bem como a tratava. Eu a não. Adorava. Espancava. Ela sabia o que as garotas levadas ganhavam. Eu sei de tudo, bom e mal. Sei como você é mentirosa. Sei que vive uma farsa. Eu conheço o seu ciúme, conheço a sua raiva. Volte para Los Angeles. Quero você longe daquela mulher. Vem cá. Vem cá. Meu Deus. Calma. Tudo bem? Eu me perdoo. Está tudo bem.